Olá, crianças! Vamos dar continuidade à nossa atividade de hoje. Bom, como nós estamos comemorando o aniversário da nossa cidade essa semana, segunda-feira é aniversário de Itacoaritinga, essa daqui é a bandeira da nossa cidade, a bandeira de Itacoaritinga. Vocês estão vendo como ela é linda? Eu vou pintar a bandeira, vou ensinar para vocês como a gente vai pintar a bandeira e vou ensinar para vocês, vou comentar algumas coisas muito importantes sobre o nosso município, sobre Itacoaritinga e que está aqui na nossa bandeira, principalmente as cores que tem na bandeira e o que representam. Tá bom? Então vamos lá! Olha aí a nossa bandeira pronta! Vocês estão vendo as cores que eu pintei? Muito bem, olha, eu pintei aqui, ó. Nossa bandeira é feita assim, ó, com dois... Ela é um retângulo, né? Olha só! E ela é feita assim, com dois triângulos aqui na ponta de baixo, um triângulo na ponta de baixo, um triângulo na ponta de cima e uma faixa branca no meio. E aqui na faixa branca tem desenhado uma coroa, tem desenhado um ramo de taquara, uma taquara e um ramo de café frutificado. Então o que significa as cores da nossa bandeira, crianças? Tudo assim, tudo tem um significado, tá bom? Então o que significa aqui, ó, esses dois triângulos verdes aqui na nossa bandeira, tá? O triângulo verde significa a fé de taquara e tinga, que nós tenhamos esperança de um futuro bom e também as riquezas agrícolas, porque nossa terra é uma terra muito fértil. Então eles já plantaram muitas coisas aqui na nossa cidade, já teve muita plantação de café, que foi uma das grandes riquezas da nossa cidade. Depois teve plantação do tomate, também a taquara e tinga também ficou conhecida como plantação do tomate, porque teve bastante plantação de tomate por bastante tempo. Hoje as nossas terras, né, taquara e tinga, é rodeada por cana. Então o verde significa fé, esperança e a riqueza agrícola, porque tudo que é plantado aqui, o chão é fértil, né? Então tudo dá e dá com muito saboroso, dá muito lucro para o nosso município, né? E para os produtores também. Essa faixa branca aqui no meio significa paz. A paz do nosso município, que nós tenhamos paz, que nós desejemos paz para todos que vêm nos visitar. Então o verde é fé, esperança, as recresas nas nossas plantações. O branco aqui é paz, tá bom, meus amores? Agora vocês estão vendo aqui dentro da faixa branca, tem três coisas desenhadas. Como eu disse para vocês, aqui na cor verde, nosso município, muitos anos atrás, ele foi um grande, teve uma grande plantação de café, que era símbolo de riqueza do nosso município, porque tinha muito café. E o raminho de café é assim, ó. Então eles desenharam aqui na nossa bandeira o ramo de café com frutinho. Então essa parte verde, vermelha, são as frutas do café, que por muitos anos foi a grande fonte de riqueza, de lucro do nosso município. O café, tá bom? Desse outro lado aqui tem esse bambu, né? Que a gente chama de taquara e que inclusive deu o nome para a nossa cidade, porque na época a nossa cidade tinha grande quantidade de bambu. E esse bambu se chama taquara branca e fina. Então como tinha muito bambu, muita taquara aqui na nossa cidade, deram o nome para a nossa cidade de taquaritinga. Certo? Então ramos de café, porque tinha muita plantação de café. Então as folhinhas aqui são as verdes e o vermelho aqui são o fruto do café, tá bom? E aqui desse lado é uma taquara, é um bambu. Taquara é um bambu, viu meus amores? E que também tinha grande quantidade aqui na nossa cidade, por isso que o nome da nossa cidade é taquaritinga, por causa dessa planta aqui, desse bambu que se chama taquara. E aqui no meio, pessoal, tem uma coroa, uma coroa dourada, com pedras aqui embaixo, olha, ela tem pedras preciosas, tem pérolas, ela é forrada por púrpura. E essa coroa aqui significa a revolução da monarquia que teve aqui em taquaritinga, tá bom? Então teve uma revolução contra a monarquia, e aí eles colocaram monarquia, rei, rainha, né, essas coisas. Então eles colocaram a coroa indicando essa revolução monárquica aqui em taquaritinga, essa revolução que diz em relação aos reis e rainhas do Brasil, tá bom? Então olha só, o significado da nossa bandeira, que legal. Quem não sabia, agora sabe. O verde é fé, esperança e as riquezas agrícolas do nosso país, as plantações da nossa cidade. O branco significa paz, essa parte branca significa paz. Esse aqui, ó, raminho, é o ramo de café, que por muito tempo o Brasil, o taquaritinga, teve grandes plantações de café e era símbolo de riqueza do nosso município. Desse outro lado, não é cana, hein? É a taquara, é um bambu que se chama taquara, que tinha muita quantidade aqui no nosso município e que originou o nome de taquaritinga por causa da taquara, desse bambu que tinha bastante aqui. E aqui no meio tem uma coroa com pedras preciosas, ela é dourada, aqui ela é pintada, tem com púrpura, né? Então tem pérolas na coroa também. Então essa é a bandeira da nossa cidade de taquaritinga. O que a gente vai fazer agora, meus amores? Vocês vão pintar e aí vocês vão deixar, olha, no cantinho de cá, um pedacinho maior de folha. Pra quê? Pra que a gente possa colar um palitinho. Tá vendo, ó? A gente pode pôr um palitinho de churrasco aí, pra gente formar a bandeirinha. Então vai ficar assim, ó. Olha só como ficou então a nossa bandeira, meus amores. Deixa eu descolar aqui, que eu colei pra ela não cair. Mas ela caiu. Então, ó, colei o palitinho de churrasco e eu fiz a bandeirinha do nosso município de taquaritinga. Ó, colei aqui atrás o palitinho, coloquei uma fitinha crepe pra não soltar e tá pronta a nossa bandeira de taquaritinga. Professora, eu posso pintar de outra cor? Não. A gente pode pintar a bandeira do Brasil de outra cor? Não. Essas são as cores de taquaritinga da nossa bandeira. Então a gente tem que pintar da cor correta. Tá bom? Então façam bem linda a nossa bandeira de taquaritinga. Colei no palitinho aí. E no dia 16 vocês vão... A gente pode fazer uma oração, pedir pra nossa cidade fique livre desse vírus, coronavírus, né, pessoal? Que todas as pessoas que moram na nossa cidade tenham saúde, que a nossa cidade seja próspera, tenha emprego pra todo mundo. É o que a gente deseja, né? Que todo mundo viva muito bem aqui na nossa cidade. É um desejo que eu tenho do fundo do meu coração. Então, ó, tá pronta aqui a nossa bandeirinha de taquaritinga. Faça de vocês. E um bom feriado pra todos. E um bom feriado pra todos. E um bom feriado pra todos.